Hoje é o dia de Santo Reis Anda me esquecido, mas é o dia da festa de Santo Reis Hoje é o dia de Santo Reis Anda me esquecido, mas é o dia da festa de Santo Reis Eles chegam tocando sanfona e violão Os bandeiros de fita carregam sempre na mão Eles vão levando, levando o que pode Se deixar com eles, eles levam até os bodes É os bodes da gente É os bodes, né? É os bodes da gente É os bodes, né? Hoje é o dia de Santo Reis Hoje é o dia de Santo Reis O dia de Santo Reis Hoje é o dia de Santo Reis O dia de Santo Reis Hoje é o dia de Santo Reis Hoje é o dia de Santo Reis